E a partir de hoje a Prefeitura de Cáceres vai disponibilizar à população as guias de recolhimento do IPTU 2013, o Imposto Predial e Territorial Urbano Para retirar o boleto é preciso acessar o site que aparece aí no vídeo ou comparecer à sede do Executivo Municipal de segunda a sexta, das 7h30 da manhã às 5h30 da tarde A intenção é aumentar a arrecadação do município De acordo com a Secretaria de Finanças, no ano passado apenas 24,25% dos contribuintes pagaram o imposto o que representou uma arrecadação de R$ 2.260.000 dos quase R$ 9.300.000 previstos